A polícia militar foi acionada no bairro Jardim Ouro Verde 3, depois que uma denúncia anônima informou que uma mulher estava sendo agredida pelo próprio marido com uma faca. Quando a polícia chegou ao local, a equipe do SAMU já estava socorrendo essa vítima, essa mulher de 44 anos. Segundo a polícia, ela levou seis facadas, foram seis perfurações pelo corpo na região do tórax e também na região do pescoço. E o marido dela acabou fugindo após as agressões. A polícia fez um intenso rastreamento e conseguiu localizar este homem de 39 anos. Segundo a polícia, o homem disse aos militares que o motivo da discussão foi o seguinte. A mulher tinha pegado o carro dele, só que ela acabou caindo com o carro em um buraco, em uma vala. E ela chamou os vizinhos para ajudar ela a tirar o carro do marido desta vala. E aí o marido não gostou dessa situação, começou a discutir com a esposa e ele acabou pegando essa faca e dando aí esses golpes de faca na própria esposa. A polícia encontrou a faca em um terreno baldio. O homem acabou sendo preso e a mulher passou por cirurgia.